E aí pessoal, aqui é o Leo e hoje vim trazer para vocês esse app aqui, que é um app muito bacana para você que quer um app de câmera diferente, um app que deixe as suas fotos mais profissionais. Ele tem aí diversos recursos de câmeras profissionais, de câmeras DCRL, então vamos lá, aqui posso focar onde eu quero, beleza, vou mostrar aqui os recursos dele, então por exemplo, eu tenho aqui o menuzinho que eu posso mexer na intensidade, na exposição, quem trabalha com câmera profissional sabe que tem isso em câmeras profissionais, lógico que não vai ficar exatamente igual a uma câmera profissional, mas fica parecido. Brilho, posso mexer aqui no brilho, contraste, saturação da imagem, a temperatura, muito bacana, e aqui a intensidade também, ok? Aqui do lado você tem alguns filtros que você pode aplicar antes mesmo de tirar a foto, ó, clicou em HD aqui, ele muda para um outro tipo de foto, bacana também. Deixa eu voltar aqui para os filtros, aqui tem um terceiro ícone que eu nem vi o que é, ah, para você desenhar na foto, legal, e além dos filtros que eu acabei de mostrar. Aqui no cantinho você tem a opção de mexer no nível de horizonte, então ele mostra para você se a foto é torta ou não. Tem aqui também histograma, tá? Tem aqui também foco macro, isso aqui é bem legal para você fazer umas fotos diferentes. Balanço de branco, então você pode mexer aqui no balanço. Legal também. Modo noturno, veja a foto após o disparo. Aqui você pode colocar orientações como grades, pontinhos na tela, isso aqui é legal. Bússola, bússola é muito bacana. Timer, aqui você pode pré-focar a foto, né? E aqui você pode tocar a tela para gravar um vídeo. Aqui em cima você muda a imagem, coloca uma morda nela. E aqui você ativa e desativa o flash, tá bom? Então é isso, o app é muito completo, tem muita coisa para você utilizar. Realmente vale a pena ter instalado aí no seu smartphone com Android. Eu vou deixar o link para o download desse app na descrição, caso você queira testar, vale a pena com certeza. Eu fico por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.